Olá, na aula de hoje nós vamos abordar aqui a configuração corretamente do Google AdSense eu já gravei outros tutoriais mostrando como fazer a vinculação correta do canal do YouTube a conta Google AdSense e eu só vou alfinetar esse ponto para que a gente parta para os pontos 2 e 3 a vinculação do AdSense ao canal do YouTube é algo que precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa e de uma forma responsável se você recebeu a notificação de que o canal está apto para participar da parceria da monetização do YouTube a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no seu YouTube Studio já mostrei isso em outros vídeos, não vou me alongar muito sobre mas eu vou mostrar aqui, você vê no seu YouTube Studio vai procurar aqui à sua esquerda a opção monetização estou procurando aqui, esse é um dos canais que já está monetizado vai aparecer diferente a tela, porque aqui já está totalmente configurado se você verificar vídeos anteriores, você vai ver que eu tenho um passo a passo mostrando como vincular corretamente o Google AdSense ao YouTube como associar corretamente o canal do YouTube ao Google AdSense temos, eu vou deixar no card e também vou deixar na descrição a recomendação desses vídeos porque eles podem ser de grande valia para você que está associando agora a sua conta AdSense ao canal do YouTube mas de qualquer forma, caso eu queira fazer essa modificação, mesmo tendo adicionado tenho aqui a opção mudar só clicar aqui e vou fazer o procedimento de mudar vai pedir a configuração que é aquela configuração para colocação de senha por uma questão de segurança e aí eu coloco a senha, certo? deixa eu colocar aqui porque senão a gente acaba fazendo errado, né? então aí tem essas questões de segurança, essas chatices que o Google utiliza utiliza, mas é importante até para que as coisas não aconteçam errado vou escolher outra opção aqui não vai dessa forma, né? vou cancelar aqui vou escolher uma outra maneira só vou, rapidamente, só para mostrar a você como é que funciona esse procedimento, tá? vai sempre essa numeração ou outra forma de verificação utilizo várias formas de verificação é a verificação de duas etapas que todo mundo tem que ter, né? é obrigatório até para que você não perca o canal não perca o e-mail enfim, porque existe muita gente hackeando canais pronto, já fiz aqui a verificação vai aparecer uma tela redirecionando para que eu possa concluir essa etapa eu clico aqui em continuar é óbvio que eu não vou até o final porque eu não vou fazer nenhuma modificação de conta do Google AdSense por exemplo, aqui eu escolho uma conta do Google AdSense é aqui que está o grande perigo porque se eu escolho a conta errada eu acabo criando uma nova conta no meu e-mail no meu computador para o Google AdSense e aí eu acabo ficando com duplicidade por isso é importante que você não crie sua conta AdSense antes de ter o seu canal monetizado crie quando o seu canal for monetizado e se você já tem então tenha muito cuidado na hora de vincular para você não ter mais de uma conta Google AdSense e ter graves problemas com a monetização do canal vamos voltar você quer saber isso com detalhes o vídeo está completo no card tá bom? eu mostrando como é que faz essa vinculação eu vou voltar aqui porque eu preciso focar nisto aqui tá? vamos configurar o Google AdSense vamos supor que você já fez o vínculo do seu canal ao AdSense agora você precisa fazer a configuração correta e essa configuração ela passa por etapas de conta certo? e configurações dessa conta do Google AdSense que são etapas importantes e tem que ser feitas de forma muito cuidadosa e aí a gente em configuração da conta nós vamos precisar fazer o preenchimento de informações da conta e configurações pessoais vamos para a prática vamos lá no Google AdSense aqui eu estou logado na conta do Google AdSense vou atualizar aqui só para que eu tenha certeza de que a internet está tudo ok para quando eu for passar para as próximas etapas então eu falei aqui que a gente vai fazer inicialmente o que? a configuração de informação da conta criou a conta Google AdSense associou ao canal entra e verifica essas informações opa não é que não informações da conta e aí você vem aqui ó configurações nós vamos aqui em conta certo depois a gente vem aqui em configurações e aqui a gente vem informações da conta ok vai abrir essa tela onde a gente preenche aqui o fuso horário ok seleciona o estado de visibilidade isso aqui não tem muita importância só mais para anunciantes que quando querem saber saber o nosso ID de editor essas coisas todas né depois a gente precisa fazer o que depois dessa configuração a configuração pessoal essa configuração pessoal que está aqui a gente precisa preencher com nome sobrenome aqui confirmar o e-mail de contato e o telefone bem básico isso aqui aqui está tudo simples aqui está fácil certo porque tem etapas mais complexas que a gente vai abordar essas configurações pessoais informações da conta é muito simples de ser feito quase não precisa preencher só que na etapa 3 a gente tem a etapa de pagamentos que é uma etapa mais complexa e aí a gente vai precisar de informações sobre pagamentos eu vou mostrar na tela depois escolher a conta para pagamentos e aí a gente vai fazer aquelas configurações mais complexas nós vamos lá vamos voltar aqui em cima vou fechar aqui subir aqui aqui tem pagamentos está vendo clicamos aqui em pagamentos depois vamos clicar aqui informações sobre pagamentos foi o que eu falei aqui está vendo nós vamos preencher as informações sobre pagamentos vamos lá que aqui tem muita coisa para você aprender sobre essas informações de pagamento aqui sobre informações sobre pagamentos vai aparecer uma tela quem apenas utiliza YouTube não precisa utilizar aqui configuração para AdSense Brasil é só clicar aqui para quem tem canal e vai mudar aqui para YouTube Brasil porque senão pronto feito isso a gente vai fazer o seguinte gerenciar as configurações a primeira configuração que a gente vai fazer é essa gerenciar a configuração geral porque a outra de pagamento é daqui a pouquinho vamos clicar em gerenciar configurações toda a conta Google AdSense tem que ter isso se não tiver ela está com problemas e precisa ser resolvido com o pessoal do YouTube através do chat eu já mostrei como é que faz isso aqui a gente vem a conta aqui esse negócio de apelido não precisa mexer esse calendário de pagamento eu não sugiro mexer mas tem gente que quer mexer aqui se você mudar para 100 tem 100 dólares que é o valor mínimo quando completa 100 dólares o YouTube faz o pagamento o repasse tem gente que muda aqui o valor coloca mil aí só vai receber dinheiro quando tiver lá mil dólares na conta ou alguns colocam o prazo programar pagamento para daqui seis meses aí coloca uma data específica eu prefiro deixar aqui o mínimo de 100 dólares porque todo mês que fazer 100 dólares o valor cai na conta certo então sugestão não mexa nisso aqui não isso aqui chama de auto retenção tá retenção é uma coisa e auto retenção é você que faz auto retenção perfil para pagamentos aqui em perfil para pagamentos geralmente geralmente as informações que vão ser alteradas inicialmente é escolher o status é da conta se é pessoa física ou se é pessoa jurídica certo tem que ter cuidado para não botar pessoa jurídica se pessoa jurídica vai ser empresa tem que ser CNPJ pessoa física CPF e a data de nascimento observe que a data de nascimento é no modelo americano primeiro ao mês depois o dia e por último ano mesmo você preenchendo normalmente o sistema vai automaticamente processar dessa forma que é um processamento normal certo aqui embaixo tem as configurações de nome e endereço você vai clicar no lápis vai preencher direitinho é importante que o preenchimento seja correto porque a carta com o código PIN que a gente vai falar daqui a pouco ela vai ser enviada para esse endereço então você não pode errar aqui nesse endereço certo colocar o endereço correto depois aqui tem o que informações fiscais o que é isso essas informações fiscais passaram a ser obrigatório todos os criadores de conteúdo no YouTube precisam que utilizem o Google Adsense fazer o preenchimento das informações fiscais se ainda não tem um formulário fiscal preenchido você pode preencher ou pode clicar em gerenciar informações fiscais e criar um novo formulário e como é que faz o preenchimento desse novo formulário você clica aqui enviar o novo formulário nós vamos seguir algumas etapas aqui começar o formulário fiscal eu tenho também vídeos aqui no canal mostrando como faz esse formulário vai pedir novamente a verificação por conta da questão de segurança e para que não tenha problemas com a conta do Google e porque é uma coisa que está sendo feita e pode alguém fazer errado então tem que confirmar que é realmente o titular da conta aqui tem a pergunta se a pessoa se titular da conta tem a pergunta para encontrar o formulário fiscal correto primeiro responda a algumas perguntas certo a pergunta é qual é o tipo de conta de Dijama Home Jesus no caso aqui vai perguntar qual o tipo de conta sua é uma conta física ou uma conta de identidade física né é o que eu falei no início mas aqui ele pergunta mesmo você respondendo lá que é física vai perguntar aqui você é cidadão ou residente dos Estados Unidos não se a pessoa é cidadão dos Estados Unidos tem que responder que sim se mora lá também que sim o formulário automaticamente aparece duas opções o que é para preencher é o 8WBEM que é o primeiro formulário que ele é usado para pessoas fora dos Estados Unidos e utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal é o 8BEM para os brasileiros certo para cada região existe um formulário específico em outros vídeos eu entro com mais detalhe falando sobre a diferença de cada um desses formulários não dá para a gente fazer todo detalhamento está carregando aqui a página é importante que você aguarde até para que você não perca o conteúdo e também para que você não se perca conteúdos rasos que não tenha sentido e que não venha trazer para você de fato a informação como deve ser está processando acaba sendo um pouco lento aqui já apareceu o formulário 8WB aqui o nome aqui o nome fantasia não precisa aqui precisa responder em qual região é eu vou preencher aqui mas a gente não vai seguir até o final porque não há uma necessidade de preencher até o final aí você vai dizer por que não há necessidade porque a gente já mandei vou ficar vendo toda hora preenchendo não há necessidade é Brasil e o formulário fiscal tem validade de 3 anos aqui esse tinha estrangeiro não tenho é para que a pessoa que mora em outro país que tem o o que chamamos de CPF estrangeiro digamos assim aqui clicamos em próxima vai aparecer aqui o endereço certo já apareceu algumas informações cá em cima é aí tem que preencher esse endereço mesmo tendo o endereço lá você vai preencher totalmente esse endereço aqui deixa eu colocar aqui vou colocar algumas informações não vou chegar a concluir todo o procedimento porque não há necessidade conforme eu falei para vocês aqui eu vou colocar o estado aqui o CEP ele já está fazendo a pesquisa aqui acho que eu dei tab aqui ele foi para para a pesquisa para poder acrescentar as informações enquanto isso a gente aguarda né o CEP aqui você tem que colocar o seu CEP repita sempre as informações que você colocou lá no Google AdSense assim a possibilidade de errar é bem menor certo não adianta ficar inventando o que não dá para inventar deixa eu procurar aqui a cidade já passei duas vezes agora que eu percebi aqui o endereço de correspondência é igual o endereço residencial sim é o mesmo endereço para não precisar colocar endereço residencial e endereço de correspondência diferente porque as vezes a pessoa quer receber uma carta no endereço mas ela mora em outro você está reivindicando uma taxa de retenção com base em um acordo fiscal essa resposta aqui é não porque a lei dos Estados Unidos pode impor um tributo de 30% sobre os pagamentos considerados como renda gerada nos Estados Unidos só que esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados sob um acordo fiscal só que pessoas residentes no Brasil está até aqui em cima na sua região Brasil e os Estados Unidos não tem um acordo fiscal então é não não aqui é não vamos clicar aqui em próxima e vai seguindo aí as próximas etapas de configuração aqui já aparece do lado o formulário fiscal certo posso clicar aqui em próximo clicar para ver quer ver vamos clicar aqui rapidinho para a gente ver um resumo do formulário fiscal esse documento é muito importante pronto está aí você já viu vamos voltar para a tela vamos clicar aqui em próxima aqui já aparece a confirmação confirma que é a pessoa nomeada na sessão já aparece o nome daqui em cima é só copiar e colar o digital nome enfim eu quero copiar e colar porque eu não quero ficar todo lá digitando pronto clico aqui em próxima aqui tem outras perguntas o indivíduo identificado na sessão identificação fiscal realizou qualquer atividade ou serviços para o Google nos Estados Unidos não não só porque a gente realizou as atividades no Brasil mas fisicamente não estávamos lá né declarações de mudança de status as informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamento se já recebeu pagamento se já é um canal monetizado já recebeu pagamento já tem contas ou valores no Google AdSense então tem que informar de acordo aqui se tem dinheiro lá no AdSense então tem que colocar estou enviando informações fiscais para um perfil novo é que já recebeu pagamento aqui se não recebeu coloca aqui em cima certo pronto colocar aqui como canal novo que não recebeu clica aqui em próxima aqui é só clicar em aceito o contrato de entrega digital eu recomendo que preencha o digital dá uma lida nas informações que foi preenchida e clica em enviar porque eu não vou clicar em enviar porque eu já enviou um formulário fiscal e não há necessidade então eu vou aqui fazer o seguinte eu vou voltar vou sair desta página para mostrar para você outras funcionalidades aqui do Google AdSense então agora a gente já fez a configuração do formulário fiscal né já respondemos todas as questões de informações sobre pagamentos vamos revisar se a gente fez certo já realizamos essa etapa aqui só pode ser feita depois dessa etapa que é a verificação do código PIN depois que a conta completa 10 dólares é mandado para o endereço uma carta com código PIN esse código PIN é feito a verificação do endereço em alguns casos é feito também com documento de identificação e mais um comprovante de residência em alguns casos pode ser feito dessa forma feita essa verificação de identidade e verificação de endereço tá feito essa verificação de endereço após completar os 10 dólares e mandar do PIN aí você já pode retornar cá em pagamento aqui em informações sobre pagamentos e aqui você vai gerenciar formas de pagamento o que é gerenciar essa forma de pagamento você vai cadastrar aqui as informações para você receber o valor do ganho do Google AdSense quando a sua conta completar acima de 10 não, de 100 dólares acima de 100 dólares estou clicando aqui a gente até se atrapalha um pouco porque a internet não está querendo ajudar eu vou dar um F5 aqui na tela para ver se se contribui e eu espero que você compreenda está carregando aqui a tela pronto vamos ver se vai agora clicar aqui agora foi é a internet mesmo gerenciar eu tenho aqui uma forma de pagamento cadastrada mas eu vou adicionar outra forma de pagamento e você pode estar se perguntando mas qual é a forma de pagamento o que é que eu vou cadastrar aqui é o número da conta o número da agência do banco não você vai utilizar ou remessa online ou você vai no seu banco e vai pedir todos os códigos de remessa internacional é muito complicado os bancos conseguir essas informações dá um trabalho danado sugestão que eu dou é você entrar lá no remessa online eu vou acessar aqui remessa online você vai clicar no remessa online vai abrir no google é você vai criar uma conta no remessa online essa plataforma que você já está visualizando aqui depois você clicar criar sua conta desculpa criar sua conta no remessa online que é gratuito você vai pegar as informações do remessa online que informações são essas vamos lá vamos lá para eu tentar passar aqui algumas informações para você deixa eu clicar aqui no início tem uma opção também receber pelo aplicativo como receber vou clicar aqui em receber aqui eu vou selecionar a moeda euro aqui eu vou colocar dólar americano e aqui eu clico aqui em receber dinheiro aqui é só uma simulação eu vou clicar aqui receber que é para gerar as informações que eu preciso cadastrar aqui eu clico dólar americano e aqui vai aparecer as informações que eu preciso compartilhar compartilhar ou seja colocar lá no google edsense aí eu vou pegar aqui essas informações que é o banco aqui eu vou mostrar para você nome da pessoa nome titular da conta aqui que o nome está aqui cadê o nome aqui o nome vai pegar o código swift está aqui também aqui ó o código ban também vai pegar o código swift também do banco intermediário o banco beneficiário e o banco intermediário colocando todas essas informações aqui vai salvar definir como forma de pagamento principal e chegando a completar 100 dólares a cada 21 ou entre 21 a 26 de cada mês o google edsense faz o pagamento para os parceiros que tem canais monetizados ficou dúvida e sempre vai ter um pouco de dúvida deixa eu revisar aqui para ver se tem alguma coisa a mais para ser feito na conta não tem exatamente isso e toda vez que você querer fazer a consulta de ganhos do youtube você vem aqui em cima adicência para youtube e aparece essa tela resumida certo ou você vem aqui em pagamentos clique em pagamento informações sobre pagamentos aqui seleciona a conta para pagamento clique em youtube brasil e aqui embaixo vai estar constando todos os valores referente a ganhos e também as transações feitas para a sua conta do google edsense vamos por exemplo aqui vou clicar aqui 31 de outubro de 1 a 31 de outubro aí tem um ganho referente a aquele período tem aqui também a ordem de pagamento clico aqui inclusive foi feita essa ordem de pagamento mas está com um certo atraso e não chegou até o momento mas deve estar chegando que o prazo é de 21 a 26 hoje ainda é 25 então está dentro do prazo do google edsense gente eu espero que essa informação tenha ajudado fique vou deixar o link do grupo no whatsapp para que a gente possa estar interagindo e lá também a gente tira as dúvidas e se ajuda grande abraço e não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as próximas notificações até o final e sim que. ou. o. o. Obrigado.